Macarrão de preguiçoso, receita fácil e deliciosa. Em uma travessa, adicione 340 gramas de molho de tomate e espalhe bem. Já baixou o nosso aplicativo? O link está aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Em seguida, acrescente 500 gramas de macarrão tipo ninho. A receita detalhada e a lista de ingredientes estão aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Por cima do macarrão, adicione requeijão a gosto. De qual cidade você está nos assistindo? Eu quero te mandar um grande abraço! Agora, acrescente 300 gramas de presunto e 300 gramas de moçarela ralada. Eu quero mandar um grande abraço para Luzia Adhemar de Ibitinga e para Rejana e Alves do Rio Grande do Sul. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma receita. Em uma panela, adicione 1 litro de água e 2 tabletes de caldo de galinha. Misture e deixe cozinhar até ferver. Despeje por cima do macarrão e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutos. Assim que retirar do forno, adicione mussarela ralada e orégano a gosto. Agora é só levar novamente para o forno por 15 minutos ou até derreter o queijo. Experimente fazer essa receita aí na sua casa. Tenho certeza que a sua família vai adorar! Um beijo e até a próxima receita! Legenda Adriana Zanotto